Eu queria abrir com você o Salmo 23, é um Salmo bem conhecido, eu queria refletir com você, sem demoras, até porque já fiz um parêntese grande aqui hoje, mas eu queria refletir com você sobre esse tema aqui, tribulações, uma boa oportunidade para conhecer o pastor. Salmo 23 diz assim, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Um jovem e um Senhor foram convidados para recitar o Salmo 23, num grande encontro, numa grande conferência, o jovem era muito capaz, tinha feito curso de oratória, tinha técnicas de comunicação, e aquele jovem chegou diante daquela plateia, milhares de pessoas e recitou o Salmo 23, 23, mas pinça numa dramatização forte, incisiva, poderosa, ele foi aplaudido, e aplaudido de pé, depois ele se sentou e veio a vez daquele Senhor, daquele velhinho de voz trêmula e fraca, representando a terceira idade, recitaram o Salmo 23, e aquele homem de voz trêmula e fraca começou a recitar e dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. e ele foi recitando e recitando, e ao contrário da apresentação do jovem, houve um silêncio profundo, e quando ele acabou de recitar o Salmo 23, ao invés de aplausos, se ouviam lágrimas, e choro, naquele auditório, o jovem muito inteligente, disse, eu conheço o Salmo, ele conhece o pastor. meus amados, muita gente está na igreja, mas não conhece o pastor, não é o pastor Josué, não é o pastor Claudio, não é o pastor Filipe, eu estou falando do maior pastor, do bom pastor, eu estou falando do Senhor, muita gente conhece esse Salmo, mas não conhece ainda o pastor que ele revela, e aí quando a gente lê esse Salmo, a gente às vezes pensa que é legal esse Salmo, ele fala do cuidado de Deus, mas a gente não consegue assimilar muito da nossa vida, o quanto esse Salmo é uma resposta para a gente. e aí eu queria te dizer uma coisa, nós podemos ver nossas tribulações, como maldições, mas o grande desafio é ver as nossas tribulações como oportunidades abençoadoras, esse Salmo trata disso, esse Salmo ensina que acima de tudo, acima de toda tribulação e luta da tua vida, acima de todo temor e medo que você ainda tenha, acima de toda insegurança, de toda fragilidade, que você esteja enfrentando, que existe algo maior, que existe um pastor que cuida do rebanho, que existe um pastor que sabe o nome da ovelha, que existe um pastor que não quer tua lã, que quer tua vida, que quer te pastorear, que quer te guardar, que quer te proteger, que quer que você seja feliz, que quer que você se olhe no espelho e não repare se a orelha não é do jeito que você gostaria, ou se a boca não é do jeito que você sonhou, ou se o cabelo não é bem o cabelo que você imagina, mas que você olha e fala assim, aqui tem alguém amado por ele, tem alguém aqui que ele ama, tem alguém aqui que ele aprecia, tem alguém aqui exclusivo na coleção dele, tem alguém aqui com quem ele se importa, meus amados, se a ovelha conhecer melhor o pastor em minha tribulação, a tribulação deixará de ser foco de desespero, para ser foco da esperança, qual a tribulação que você traz hoje? qual o medo que você tem hoje? qual a insegurança que te fragiliza? quais são as perguntas que você ainda não tem resposta? teu casamento? tua vida financeira? uma situação do teu trabalho? medo de não arcar com uma conta? qual é a situação que hoje deixa você assim, meio pé atrás? se alguém perguntar, e aí, você está pleno? você fala, não, eu estou quase pleno, mas tem um negócio aqui que é angustiante para mim, eu queria te dizer que é assim, esse ponto angustiante, esse ponto de trauma, esse ponto de medo, esse ponto que te assusta, talvez seja a maior oportunidade que Deus está te dando, de você dar uma virada na tua vida, uma restaurada na tua vida, e viver aquilo que realmente Deus planejou para você, a tribulação é uma boa oportunidade para conhecer o pastor, e aí você diz, por quê? vamos lá, a tribulação é uma boa oportunidade para conhecer o bom pastor, primeiro, porque ela mostra que o pastor é que tem a provisão, a tribulação faz você enxergar que você não tem domínio de tudo, porque se você tivesse domínio, não era uma tribulação, já tinha uma solução, a tribulação faz você entender que sem Deus não dá para viver, Davi já havia passado por muitas lutas, ele é o autor desse salmo, eu tive agora na viagem a Israel, no vale de Elá, tem uma montanha aonde ficou o povo filisteu, aí tem uma estrada que atravessa, e tem um vale muito grande e depois uma outra montanha que é onde estava o povo de Israel e o Golias descia todo dia nesse vale e insultava o exército de Israel dizendo venha lutar contra mim e aí um jovenzinho bonitinho, ruivinho chamado Davi uma mulher que é ousado nas mãos de Deus falou, cabeção, vou te pegar, você tem quase três metros eu tenho um metro e sessenta mas não tem problema não, eu vou eu vou te pegar porque você vem com arma, com espada, com lança, com escudeiro, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos, Davi já tinha enfrentado situações com Golias, com urso, com leão, ele já sabia que Deus é que dá a solução, ele já sabia que de Deus é que vem a provisão, ele saiu vitorioso de situações que eram impossíveis, um homem vencer um urso, um homem matar um leão com as mãos, um homem enfrentar um gigante guerreiro violento de quase três metros de altura e derrubar o cara com uma pedrada certeira na fronte, se erra aquela pedrada já era, meu irmão, e tinha um escudeiro à frente protegendo o corpo de Golias, a única coisa que sobrava era o meio da testa e foi ali que a pedra entrou, eu até imagino que a pedra bateu assim, ficou aqui cravada quando ele bateu no chão com a testa no chão, ela entrou de vez e matou, meus amados irmãos Davi sabia porque ele tinha passado por algumas coisas que só Deus poderia dar provisão ele não tinha como vencê-las sabe de uma coisa às vezes a tua tribulação é a chance que você está tendo de aprender que só Deus só Deus é que pode resolver sua vida e portanto quando você aprende isso e vence essa tribulação amanhã quando vier um desafio maior uma oportunidade maior um sonho maior você estará preparado equipado para encarar porque você já saberá quem é o teu Deus ele é o Deus da provisão sabe por que muitos de nós estamos desesperados porque ao longo da vida a gente se acostumou a resolver tudo a gente se acostumou até o controle das coisas e a gente começou a achar que a gente é que faz a coisa acontecer quem sabe faz a hora né e a gente começou a querer fazer a hora de tudo só que você é finito você é limitado que história é essa de depender do teu controle de tudo para ser feliz que história é essa de ter que estar tudo resolvido para você conseguir dormir aí você está com um problema e você não consegue resolver aí você arruma outro problema com a depressão aí você está com um problema não consegue resolver aí você está com outro problema uma estafa um estresse um burnout estava com um está com dois agora por quê? porque não aprendeu a entender que quem tem a provisão é o pastor olha o que diz o salmo de 3 versículo 1 o senhor é o meu pastor nada me faltará sabe o que quer dizer nada? nada nada quer dizer nada nenhuma coisa vai faltar comida precisa? vai ter remédio precisa? vai ter alguém do lado precisa? vai ter alguém para falar para o teu filho que você falou ele não quis ouvir vai ter uma situação difícil para o teu marido passar para ele no sofrimento aprender que ele não é o bambambam e ele valorizar a casa vai ter uma 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 cacetada assim de leve uma cacetada divina daquela assim sabe assim na moleira para poder caramba acordar vai ter e às vezes é importante tomar uma bifa uma bifa divina é aquela acorda 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 quem você pensa que é? essa bifa é essa quem você pensa que é? acorda sou eu que tenho a provisão o senhor é o meu pastor nada me faltará você sabe que na segunda guerra mundial as crianças ficavam sem seus pais os pais morriam e aí eles pegaram aquelas crianças e levaram para um abrigo e as crianças não conseguiam dormir e aí alguém teve uma ideia de dar um pedacinho de pão para cada criança e as crianças estavam no abrigo e cada uma delas ganhou um pedacinho de pão sabe o que aconteceu? as crianças conseguiram dormir sabe por quê? que quando seus pais morriam até serem resgatadas muitas delas passaram fome ficaram dois três dias sem comida e você ficar sem comer porque está num jejum com o senhor uma coisa você ficar sem comer porque não tem comida é traumatizante quando aquelas crianças tinham a expectativa o pão de amanhã está garantido elas conseguiam relaxar e dormir pois hoje Deus quer colocar um pão na tua mão dizendo dorme mas eu estou cheio de problemas senhor eu estou cheio de luta senhor o senhor está colocando um pão na tua mão amanhã eu te alimento dorme confia em mim confia em mim estou colocando o pão na tua mão para você saber o pão de amanhã está garantido a resposta de amanhã está garantida a provisão de amanhã está garantida o toque de amanhã está garantido o milagre de amanhã está garantido não perca seu sono sua paz sua vida porque a provisão vai chegar Deus tem as provisões necessárias para atender as suas necessidades antes que você as tenha é o que diz Mateus 6 8 diz que o senhor sabe que precisamos antes de lhe pedirmos antes de você saber que precisa ele fala assim vai faltar ali filipenses 4 19 Paulo diz o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades a cada tribulação vencida você pode olhar para trás notar com grandes coisas fez o pastor por você a cada tribulação você olha e fala assim ele agiu de novo ele não falha ele é o meu bom pastor ele é a minha provisão eu te pergunto quando você passa por isso não faz bem para você não muda sua vida não te faz confiar mais nele então a tribulação ajuda a conhecer o pastor ou não ajuda e como ajuda o maior desejo de Deus é abençoar você não há necessidade de andar ansioso e triste pois a provisão do pastor atenderá você lembre que nenhuma tribulação é maior que a sua capacidade de suportar e lembre que nenhuma tribulação é maior do que a provisão que Deus quer te dar ah queridos muitas vezes somente a tribulação pode nos fazer deixar de lado a autoconfiança para saber que só Deus pode tudo em todos segundo lugar porque a tribulação é uma grande oportunidade de conhecer o bom pastor é porque ela permite uma reflexão sobre nossa realidade diante de Deus a tribulação faz a gente parar e ver quem a gente realmente é diante de Deus porque olha só o que diz o versículo 2 no versículo 2 a gente lê assim salmo 23 versículo 2 em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas queridos queridos o pastor quando ele tem um rebanho de ovelhas ele sai às 4 horas da manhã com as ovelhas às 10 horas as ovelhas começam a sentir calor mas o pastor sabe que elas não podem beber água com o estômago cheio da relva elas comeram muita muito pasto e elas não podem agora naquele calor com o estômago cheio digerir aquela comida ainda cansadas então ele leva as ovelhas até um canto fresco e sossegado a um pasto verdejante e faz com que elas se deitem ali e as ovelhas deitam ali e então o organismo começa a ruminar tratar aquele alimento e depois daquilo daquela ruminação então o pastor as leva até a água para que elas bebam a água já com aquele alimento bem digerido bem trabalhado para que a assimilação daquilo seja a melhor possível para o organismo da ovelha olha quanta ciência será que eles fizeram alguma faculdade para aprender isso será que os pastores fizeram lá algum curso assim de zoologia profundo para saber disso não foi o dia a dia convivendo com as ovelhas e vendo o que fazia bem o que fazia mal para elas gente estamos nos alimentando de muita coisa nesse mundo muita coisa nós não estamos nos alimentando de muita informação de muitos conceitos de muitos valores sabe o que a tribulação faz com a gente? bota a gente paradinho para a gente iluminar tudo isso que a gente está recebendo essa coisa toda que está nos alimentando essas informações todas que a gente está recebendo essas influências todas que estão chegando essas informações que chegam que chegam pela internet que chegam pelas mídias sociais que chegam pela televisão que chegam pela convivência no trabalho esse bando de coisa a gente quando tem uma tribulação é obrigado a parar e aí a gente tem a chance de iluminar isso tudo e avaliar o que que faz bem e o que que faz mal o que que é bom e o que que é ruim o que que nos aproxima e o que que nos afasta de Deus às vezes a correria está tão grande que a gente vai recebendo coisa vai recebendo vai recebendo e a gente pensa que a gente não está absorvendo mas está tem coisa que te faz mal e você já aceitou como normal tem coisa que pode acabar com a tua casa e você já aceitou como legítimo a tribulação é uma oportunidade para parar em passos verdejantes ver tudo que a gente comeu e falar vou ruminar isso aqui o que que eu tenho que vomitar que não vale a pena o que que eu posso absorver porque vai me fazer bem é o pastor nos dando oportunidade de parar você sabe que os pastores antigamente não sei hoje mas eles faziam uma coisa as ovelhas todas eram chamadas aí falavam vamos por aqui aí toda ovelha sabe com a voz do pastor toda ovelha sabe toda ovelha ele grita aqui um monte de gente gritando ele gritou ela sabe foi o pastor que gritou só que tem ovelha rebelde não tem aqui não tem nenhuma aqui hoje óbvio que não não tem mas tem ovelha rebelde fora daqui fora dessa igreja é ou não é tem ovelha rebelde aí o que acontece ele chama porque senão pode cair no despenhadeiro vem todo mundo mas tem uma que fica sozinha para o outro lado aí ele chama as ovelhas todas tem lá um lobo está vendo um monte de lobo vindo lá ele chama as ovelhas vêm tudo para cá para ele proteger uma vai para o outro sempre tem uma ovelha assim que se acha sabe o que ele fazia ele pegava a patinha dava uma deslocada na patinha puff aí ela não conseguia andar direito é aí sabe o que ele faz ela não consegue ele tem que carregá-la no colo com dois dias já está bom fica só destroncado um pouquinho com dois dias sabe o que acontece ela não pode pastar quem que dá na boquinha o pastor quem que dá água na boquinha o pastor aí ela se acostuma a ficar perto dele dois dias depois ela está boazinha aí quando ele chama quem é a primeira que vem eu não sei se é porque aprendeu ou porque não quer que a mão seja destroncada de novo eu acho que é medo da patinha destroncada de novo mas é isso aí gente a tribulação essa é a chance que a gente tem de parar de receber a pastagem na boca de receber a aguinha na boca da gente pensar o que a gente está fazendo na nossa vida da gente pensar para onde que a gente está indo quando o pastor chama para um lado a gente resolve para o outro e aí a gente tem a chance de mudança Moisés Moisés viu a sarça ardente quando estava sozinho foi ou não foi? sozinho Paulo ele viu o Senhor Jesus aonde? numa estrada deserta no caminho de Damasco veja você que Deus tem se revelado a muitos homens em momentos solitários em momentos de deserto em momentos de estrada em momentos de desafios eu queria te dizer que na minha vida foi assim também eu me lembro muito de forma muito clara que foi durante um período de férias que a agonia tomou meu coração pela fuga que eu estava tentando empreender com relação a vida ministerial tentando ser um executivo ter minha vida ganhar meu dinheiro domingo ir para onde eu quisesse não ter que cuidar de gente viver minha vida ganhar dinheiro entregar meu dízimo minha oferta está tudo bem pronto estava querendo isso mas Deus queria alguma coisa e durante aquele período de férias aquele negócio todo mexeu comigo foi um tempo que eu parei sabe por que você não resolveu da melhor maneira o que fazer na sua vida hoje talvez porque você ainda não parou você não tirou assim um dia só para orar ler a palavra e falar Deus me dá uma direção você tenta achar a solução todo dia correndo gritando lendo pesquisando consultando gente você não tentou nenhum dia resolver essa questão achar uma solução parada falando Deus hoje eu tirei um dia para eu e o senhor não tenho não tenho outra outra agenda eu vou ler a bíblia vou orar e vou falar com o senhor e eu espero que hoje o senhor me responda isso eu preciso de uma resposta tua queridos quando eu ver ele está atribulada cansado o senhor dá a ela oportunidade de parar às vezes ele nos faz adoecer para olharmos para cima às vezes nos dá dor e com ela a reflexão de que só vale a pena viver se for para o reino e para o louvor do rei vivemos numa correria pela vida pelo sustento pelo amanhã que às vezes esquecemos de fechar nossa vida para balanço nós só temos três meses para acabar o ano reparou isso? não, o que é isso pastor? três meses e meio pô, desculpa I'm so sorry três meses e meio gente, olha só se considerar mesmo falta três meses porque quando chega no meio de dezembro aí voa, né? aquela correria de Natal novo gente, olha só um dia desse eu estava aqui anunciando o tema desse ano generosos como pai um dia desse dia 31 de dezembro isso aqui entupido de gente e a gente anunciando o tema do ano um dia desse gente, está muito rápida a coisa a velocidade da vida faz a gente nem perceber que tem 24 horas o dia tinha que ter 56 horas o dia 72 horas o dia, né? a gente está querendo falar com Deus Deus, não dá para ampliar esse negócio não 24 horas está pouco Senhor, não nós estamos perdendo a noção de que nós estamos do sábado lembra-te do dia do sábado para o santificar sabe o que é o sábado? o sábado é o dia que você para para fazer balanço como é que foi a semana? onde eu acertei e onde eu errei e a semana que vem? como é que eu faço para acertar mais do que errar? o sábado é dia de avaliação e planejamento Deus definiu que a gente precisava disso mas não tentando resolver a vida e ganhar mais dinheiro e conseguir isso e conseguir aquilo a gente não para só que daqui a pouco tudo que a gente ganhou vai ser pouco para pagar a conta do que a gente vai ter que pagar da enfermidade da doença do fim do casamento da perda da saúde da desilusão porque você tinha um chamado pastoral e você fugiu porque quis resolver sua vida financeira para não depender de igreja não depender de salário pastoral você sabe de uma coisa? você sabe que pastor tem que ter salário mesmo? é mesmo todo pastor que eu vejo que não tem salário pastoral aqueles caras assim que eles tem dinheiro para caramba seu empresário já vira pastor assim qualquer coisa problema na igreja eles abandonam a igreja não todos mas muitos mas o pastor que tem um salário pastoral tem família né aí um dia ele está meio com raiva assim ele pensa e fala não mano hoje eu não posso não porque tem que pensar como é que eu vou fazer com a minha família aí no dia seguinte ele já vê que a vontade de Deus é que ele fique ali aí ele resolve tudo é tem que depender da igreja mesmo Deus fez certinho as coisas para que a gente não tomasse decisões precipitadas na arrogância do nosso entendimento achando que a gente está acima de tudo não cada um de nós tem que saber depender eu louvo a Deus pela chance de ser pastor foi no tempo de solitude que eu não pude mais resistir e hoje eu estou aqui servindo a Jesus junto com você vivendo essas coisas maravilhosas Davi uma grande chance de encontrar o pastor é porque o senhor nos ajuda a encontrar o caminho certo a seguir é uma grande oportunidade de conhecer o pastor porque na tribulação ele te mostra o caminho aí você aprende a não decidir nada sem que ele aponte o caminho a maioria de nós toma caminhos segundo nossa avaliação sim ou não a maioria de nós toma caminhos segundo nosso entendimento a maioria de nós decide e pede para Deus abençoar o que a gente já decidiu quantas moças aqui que todo mundo falou não namora esse cara não namora isso é porcaria ele é sarado tanque tanquinho mas ele é porcaria sim ou não e você sofreu e todo mundo avisou foi ou não foi todo mundo avisou ele é porcaria ama aquele tanquinho para eu lavar roupa maravilha sim ou não quantos quantos quantas pessoas falaram não faz negócio com essa pessoa mas aí o olho cresceu porque o negócio ia ser bom ia ser rentável então falaram rapaz é furada Deus mandou um monte de recados você não ouviu sim ou não quantos contratos que você fez só de boca dinheiro que você emprestou negócio que você fechou só de boca só de boca Zé Ruela ao quadrado você foi sim ou não Zé Ruela ao quadrado não pode culpar ninguém culpa é você mesmo não tinha que imaginar se marido trai mulher mulher trai marido filho trai pai pai trai filho o que mais que não trai nesse mundo se tem gente que vem a igreja e fala mal do pastor pelas costas sim ou não aqui não claro que aqui não se na família tem gente que fala mal acabou o almoço de família acabou ali quando um sai pronto ninguém quer sair fica todo mundo lá vamos sair juntos é ou não é que o primeiro que sair ó sim ou não ó gente então você vai confiar não dá pra confiar negócio é no papel aqui ó vamos lá condições prazos tem que ser assim sim ou não ah não pra mim não porque tudo comigo é no fim do bigode pra você é mas pro outro pode não ser e vai que alguém raspa seu bigode também meus amados essas veredas da justiça essas veredas esses caminhos do certo caminhos da vitória é o que o Senhor nos promete em minha tribulação olha o versículo 3 restaura meu vigor guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome queridos as vezes encontramos encruzilhadas na vida e não sabemos que direção tomar sim ou não tem problemas na vida da gente que a gente fala Senhor agora deu ruim não sei o que fazer eu não sei se aconteceu com você mas se não aconteceu eu tenho uma boa notícia vai acontecer você não vai ficar de fora desse time de pessoas que encontram encruzilhadas as encruzilhadas fazem parte da vida de todas as pessoas algumas muitas algumas poucas mas todos temos encruzilhadas na nossa história é nessa hora que o Senhor fala olha guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ah guia-me pelas veredas da justiça o que é isso pastor veredas da justiça significa caminhos certos guia-me pelos caminhos certos pelo amor que o Senhor tem por mim Davi entendeu que há momentos da vida que se a gente não pegar na mão do Senhor e Ele for a frente puxando a gente guia-me 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 a gente vai atrás se não for Ele guiando a gente vai escolher mal o caminho Davi está se lembrando dos tempos de pastor de ovelhas elas não têm muito senso de direção as ovelhas são meio cegas elas caem fácil nos esfiladeiros elas não enxergam que está vindo uma fera para matá-las até chegar bem perto elas são limitadas elas não percebem que a correnteza do rio está mais forte se elas forem um pouquinho para frente a correnteza vai levá-las elas não percebem isso característica da ovelha por isso que a Bíblia nos fala e nos chama de ovelhas nós pensamos que somos tão espertos mas a gente não enxerga um monte de coisa óbvia que está do nosso lado ah querido a ovelha não possui uma boa visão não enxerga mais de oito ou dez metros à sua frente e elas eram levadas por caminhos com vários precipícios podendo cair e morrer os pastores as levavam por caminhos íngremes mas que chegavam a pastos verdejantes passavam por caminho ruim mas eles levavam a pastos verdejantes ei a tribulação da tua vida ela precisa te ensinar a passar pelos desfiladeiros e precipícios da sua vida e da sua história sabendo que se o senhor for à frente se você perguntar consultar buscar ele vai te pegar pela mão e vai te levar até os pastos verdejantes Moisés estava diante do mar vermelho o exército de faraó atrás dele uma multidão milhões de pessoas que poderiam morrer e aí Deus fala para ele Moisés está tranquilo claro que não senhor o que eu faço agora montanha de um lado montanha do outro um exército feroz e cruel vindo atrás da gente Deus fala diga ao povo que marche Moisés fala marchar mas é o mar Deus fala diga ao povo que marche o senhor nos guia pela vereda da justiça o senhor nos guia pelo caminho certo e quando o povo marchou em direção ao mar vermelho o mar recuou e a cada passo do povo o mar recuava às vezes você vai seguir pelo caminho que parece pior às vezes você vai seguir pelo caminho mais complicado às vezes o caminho que é um mar à sua frente mas é por ali que Deus vai te dar a saída não é pelo caminho mais fácil porque o caminho mais fácil às vezes tem uma armadilha às vezes é por um caminho difícil mas quando você compreende que é de Deus você tem paz você fala não pô eu estou em paz é por aqui e você vai você não sabe como vai ser mas o senhor vai abrindo o mar vai abrindo o mar vai abrindo o mar vai abrindo o mar e você atravessa o mar para chegar ao destino que Deus tinha para você eu queria concluir essa mensagem dizendo não há como fugir das tribulações mas eu queria dizer uma coisa para você o que parece o fim pode ser o início de uma poderosa ação de Deus na sua história o que parece a encruzilhada da sua vida pode ser a descoberta da melhor vereda da justiça o que parece a maior angústia pode ser o motivo de maior júbilo da sua história a 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